A nossa equipe de reportagens veio até o Laboratório Municipal para saber como é que andam os exames do dia a dia aqui do nosso município. Por isso nós iremos conversar com a pessoa competente aqui do laboratório para passar para a gente todas as informações que você precisa saber. Bom, Pavão, então assim, o laboratório hoje continua com os atendimentos, né? Esse tempo de pandemia nós tivemos algumas dificuldades quanto aos funcionários, mas já está tudo normalizado. Então, lembrando que o laboratório ele realiza aqui, quanto ao teste do Covid, a sorologia, o teste rápido, né? O PCR, que é aquele do nariz, as amostras são enviadas para Cuiabá e estão sendo lá toda coletada lá na unidade 3, né? Então, quem precisar ainda procurar, lá na unidade 3 tem o atendimento e já tem uma técnica que faz a coleta lá, tudo que foi referente ao Covid. Aqui no laboratório continuam as coletas dos exames, né? Nós continuamos normalmente atendendo, sempre lembrando que no laboratório nós não temos fila de agendamento, né? O paciente, ele consultando hoje, nos enviando um pedido hoje ainda, amanhã ele já consegue vir aqui e fazer o seu exame, né? E também lembrando que o laboratório, ele está já há algum tempo já com o telefone para agendamento. Nós temos o celular, né? 96266031, que é o telefone para que você pode mandar a foto do seu pedido de exame e através do WhatsApp, nossas técnicas aqui da recepção já agendam o exame, né? Lembrando que como não temos fila de espera, está fluindo bem o fluxo de um dia para o outro, a pessoa já faz a coleta e se for urgente, o resultado sai no mesmo dia, né? O médico solicitando urgente sai no mesmo dia, se não sai no dia seguinte. Falando a respeito da pandemia, né? Como é que está a situação hoje da pandemia? Existe uma... Ficamos sabendo a respeito aí, segundo as informações, de que o mês que vem, o mês de dezembro, poderá ter um aumento. Tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? Então, o que vem, a gente percebe que está tendo um declínio dos casos, né? Lembrando que todos os exames, o principal padrão world de exame é o PCR, que é realizado em Cuiabá. Então, o laboratório de Cuiabá sempre está nos passando os resultados. A gente percebe que estão decaindo os casos de Covid. Porém, como a gente está acompanhando no mundo, alguns países já estão tendo uma reinfecção, né? Uma segunda onda, como se chama, né? Então, aqui no nosso estado, no nosso país, ainda está em estudo, não tem nada confirmado ainda, mas nós já temos todos os protocolos para, caso vier uma segunda onda, como que vai ser feito, como vai ser manejado, caso houver uma segunda onda. Ele é a forma hoje de continuar, ainda na precaução, né? Isso, exatamente. Como não tem-se a certeza que uma vez que a pessoa pegou o vírus do Covid, significa que ele não vai pegar mais, porque pode ser um outro vírus, uma outra mutação, ele pode adquirir de novo. E como nem toda a população adquiriu o vírus, então até sair essa vacina, está mais regulamentado o entendimento de como funciona esse vírus, as medidas têm que continuar de proteção, né? Os de máscara, afastamento, tudo isso, né? Continua. Além da pandemia, dos exames feitos através do novo coronavírus, outros exames estão sendo feitos também? Sim, nós temos os exames complementares, né? Para manejo do paciente que já está com o caso confirmado. Então, uma vez que é confirmado, existem alguns exames que o médico pede para fazer o acompanhamento de como que está a evolução dele. Um deles é o de Mirudê, né? Que nós realizamos aqui no nosso laboratório também. Passou a ser incluído nos exames para atender não só os pacientes que são atendidos pelas unidades, como também os pacientes do nosso hospital municipal. Está sendo enviado para cá também. Horário de atendimento? O horário continua mesmo, das 7 até as 11 e da 1 até as 5. O laboratório municipal atende todos os exames? Então, os exames que são de sangue, os exames de urina, fezes, nós realizamos aqui. Existem alguns exames, mas é muito pouco. Creio que 98% que os médicos solicitam aqui no município, o laboratório realiza. Alguns outros exames que faltam, aí esse paciente, ao dialogar junto com o médico e com a secretaria, a secretaria consegue, através dos laboratórios de apoio, realizar, seja aqui do nosso município ou através do laboratório de apoio do estado, que é o LACEN, o laboratório lá de Cuiabá. Temos a disposição do nosso sistema aqui para que o paciente possa retirar os resultados online. É só ele acessar o site da prefeitura. Lá no site da prefeitura tem um link, resultados laboratoriais. E dele entrando nesse link, ele vai pedir login e senha que fica no recibo da coleta. Assim que ele coletou, ele já recebe ali um pedidinho que tem o login e a senha e ele entra lá, ele consegue visualizar o andamento do exame dele. Se estiver pronto, ele já consegue imprimir que já tem assinatura eletrônica. Então, ele nem precisa vir ao laboratório para retirar, né? Não precisa vir para agendar, que ele pode enviar pelo WhatsApp e fazer o agendamento. E para retirar também necessita, porque tendo a internet, ele pode retirar através da internet ou, se caso, ele preferir, na própria unidade onde ele consultou. Ele pode ir lá mesmo que a recepção imprime para ir lá.